Hoje eu vou ensinar a vocês como usarem o Remote Play para jogar Left 4 Dead 2 com seu amigo que não tem o jogo. Eu não recomendo muito fazer isso porque a tela vai ficar dividida e é bem ruim. O ideal seria os dois terem o jogo instalados aí na Steam, comprados e instalados, aí você consegue jogar com seu amigo os dois com a tela cheia e sem dividir a tela. Porém, se o seu amigo realmente não tem, o que você vai fazer então é o seguinte, você vai entrar aqui no jogo e após isso aí você vai vir aqui na sua lista de amigos da Steam, tá? Para quem não sabe, basta você abrir sua Steam aí, vir aqui embaixo, abrir lista de amigos e aí então você vai vir aqui no seu amigo que não tem o jogo e vai clicar com o botão direito do mouse e vai clicar aqui, convidar para Remote Play Together, basta então aí ele aceitar e aí você escolhe o modo de jogo que você quer jogar com ele aqui, tá? Então é isso, essa foi a dica de hoje, se inscreve, deixa o like, até mais.